Ele não é meu parinho Ele não é meu parinho Meu pai Meu pai Meu Deus Jureira Internacional E Daniel Lá vamos nós Ali ele para e roiou Beleza Vamos lá 10 e 19 agora Olha um cavalinho ali Lembrei do meu Hidalguito E eu estou voltando por causa deles O cachorro e o cavalo No caso Os cachorros E os cavalos E eu vou passar no Bourbon Então a primeira coisa Comprar um monte de pescoço Para fazer os bonitões também É Sobre o rio Jureira Não sabia nem que existia o rio Jureira É este aqui É grande Não é tão pequeno não Vamos lá E atrás vem um pobre grudado É um negócio triste Tu vê um carro De empresa Um carro Mais antigo Os caras vem grudado É legal O limite é 80 Os caras não respeitam Vou desligar aqui Porque senão Já viu Bom Indo para Passofundo agora Agora saindo de Jureira Internacional Caminho do Rio Grande do Sul Vamos ver Vamos ver a hora que vai chegar lá Vamos ver a hora que vai chegar lá